Por volta do ano 900 d.C., alquimistas chineses, durante a busca pela imortalidade, tiveram uma grande surpresa quando atearam fogo a uma mistura de nitrato de potássio, carvão vegetal e enxofre. O resultado foi um estrondo enorme, uma nuvem de fumaça branca e uma rápida e poderosa expansão de gases quentes. Eles haviam inventado a pólvora e, ironicamente, durante a busca pela imortalidade, haviam encontrado uma invenção extremamente mortífera. Não demorou muito para descobrir que se o pó tivesse contato com um fogo em um recipiente confinado, esses gases poderiam impulsionar um objeto com uma força considerável para fora de uma abertura, o arremessando para longe. Deste modo, os chineses colocaram a descoberta em prática, na forma de fogos de artifício para sinalização. Informações recolhidas nos últimos anos reforçam a ideia de que sua utilização nos campos de batalha, como artilharia, apareceram pela primeira vez na China, utilizada principalmente para lutar contra as invasões mongóis. Isso contraria algumas alegações de que teria sido utilizada como arma pela primeira vez pelos europeus. Segundo as pesquisas históricas, o primeiro registro de uma fórmula escrita para a pólvora apareceu em um texto da dinastia Song do século XI. Nos séculos que se seguiram à descoberta chinesa, a tecnologia se espalhou da China para o Oriente Médio, para o mundo árabe e depois para a Europa. O manuseio da pólvora era, obviamente, algo problemático. Enquanto manusear o pó negro era relativamente seguro, a trituração anual e a manipulação dos elementos envolviam grandes riscos. Essa mistura seca, chamada de serpentina, possuía uma gama de reações imprevisíveis, que variavam de pequenos estalos até a detonação espontânea. Além disso, a mistura podia se separar durante o transporte. O que ocorria era um assentamento dos ingredientes de acordo com a densidade. O enxofre no fundo, seguido pelo nitrato de potássio, também conhecido como salitre, no meio, e o carvão vegetal mais leve, no topo. Isso exigia que os ingredientes fossem misturados novamente no campo de batalha, o que era extremamente perigoso, porque produzia uma nuvem de fumaça tóxica e muitas vezes explosiva. Mas por volta do século XV, os ingredientes básicos já estavam definidos. Porém, não havia sido determinada a correta proporção de cada componente, de maneira que a pólvora fosse eficiente tanto como explosivo como na utilização de armas. Sem os recursos da ciência moderna para o aperfeiçoamento, as melhorias eram feitas com base em observações relatadas por artilheiros no campo de batalha. A composição foi se alterando ao longo do tempo, sendo no século XIII, 67% de salitre, 22% de carvão e 11% de enxofre, e no século XVIII, 75% de salitre, 15% de carvão e 10% de enxofre. John Bates, no século XVII, já demonstrava em seus escritos que havia compreendido as funções individuais dos três ingredientes da pólvora negra. Ele dizia, O salitre é a alma, o enxofre é a vida, e o carvão é o corpo da pólvora. Na verdade, o salitre é o elemento oxidante, que determina a combustão dos outros dois. O carvão constitui a parte combustível, e o enxofre tem por missão conservar a pólvora e regular a combustão. Havia uma teoria de que os grânulos maiores queimavam mais lentamente, permitindo uma reação mais longa. Isso era uma verdade, já que a pólvora é um agente de combustão de superfície, e quanto maior a área, maior o tempo de queima. Este era um conhecimento útil de se saber para a utilização em canhões, cujo objetivo era arremessar um projétil grande sem que o próprio canhão explodisse. Uma vez que as proporções corretas haviam sido determinadas, muito pouco se mudou na pólvora. exceto na maneira de fabricá-la. O que no início era triturado à mão com um pilão, passou a ser moído por uma pedra de moinho, e transformado em uma massa úmida, tornando o processo menos explosivo e aumentando a estabilidade e a uniformidade da mistura. A pasta era posta em forma de uma lâmina para secar, em seguida era quebrada em diversos granulados. Posteriormente, eram peneirados para separá-los de acordo com o tamanho. Os pedaços maiores eram ideais para armamentos grandes, como canhões. Os de tamanho médio eram utilizados em mosquetes e canhões de mão. E a pólvora fina era utilizada em pistolas. Com o passar do tempo, os ingredientes continuaram sendo aprimorados. Os progressos para a obtenção de um carvão vegetal mais puro foram cruciais, como a descoberta de diferentes tipos de madeira, que eram utilizados na confecção de um carvão que produzisse diferentes quantidades de gases, permitindo a utilização em diferentes propósitos. Por exemplo, o carvão extraído do salgueiro produzia menos gases, produzindo uma expansão mais lenta, apropriada para a pólvora de canhões. Já o carvão do pinheiro ou castanheiro produzia uma quantidade intermediária de gases, e era utilizada nas armas médias. O carvão do corniço produzia uma rápida expansão, e por isso era utilizada em armas menores. Posteriormente, a pólvora começou a ser substituída por propulsores à base de nitrocelulose, conhecidos como pólvora sem fumaça. Além de não revelarem a posição do atirador, esses explosivos eram mais estáveis para o armazenamento, assim como permitiam um melhor controle da taxa de combustão. A descoberta da pólvora e de sua utilização em armas pode ser considerada uma das três grandes descobertas que assinalaram a ruptura com a Idade Média, sendo as restantes a descoberta da América e da tipografia. Ironicamente, nos dias atuais, a pólvora negra completou o seu ciclo, sendo utilizada quase que exclusivamente como os chineses usavam no início, em fogos de artifício e para sinalização. Muito obrigado por acompanhar o canal e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho